Mas ela gosta demais, tem bandido ela vai, só pegar quem é do corre E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz, com a bucetinha me fode Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta Quer fuder comigo e não nega E uma setinha ela faz, me deixa na mó paz, com a bucetinha me fode Bandido de, bandido de glock é o que nós gosta Fogo no baseado, esquisada e corola, sarra devagar E hoje tudo é estada, chota, o pote tá quarenta, me fechando, tá na hora Bandido de glock é o que nós gosta Fogo no baseado, esquisada e corola, sarra devagar Hoje tudo é estada, chota, o pote tá quarenta, me fechando, tá na hora A moça vestada maluca, ela entra na disputa, se é dia de baile, sabe o que fazer Se tem lance ela vai descer, oi, se tem bala ela já quer fuder Se tem lança ela vai descer, oi se tem bala ela já quer fuder É que é tropa, pega com maldade e faz tu nunca esquecer Taca, 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 taca Tu virou que te maltrará, taca, 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 taca Tu virou que te maltrará, taca, 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 taca Tu virou que te maltrará A cara fechada, gló que nasce em tela Dama sentada no pau de trafe Matar as tuas mãos no chão e vai Desce, 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 pula Me sinta a palpa das paredes Toma, 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 toma Tu taca, 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 taca Taca, 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 taca Na maior paz, com a bucetinha me fode Eu sei que finge que não gosta Só que gostou da proposta Quer foder comigo e não nega E uma setinha ela faz Me deixar na maior paz, com a bucetinha me fode O ponte da quarenta 380 balançando na cintura 380 balançando na cintura